Por acaso é algo que eu muitas vezes penso, até mesmo para mim, mesmo em contexto de formação, etc. Porque noto que há um interesse já muito maior, mas não passando já para aí. Acho que há 10 anos, por exemplo, falando já entrando um bocado no campo da análise de dados, era uma área muito poucas pessoas queriam saber. Havia pouco... não é que queriam saber, já tinham algumas noções, mas mediam-se coisas muito básicas. Era quase como ninguém percebia, ou percebia-se pouco do tema, lá está, a tal iliteracia. Não se queria saber grandes coisas. Era quase saber quantas páginas foram vistas e quantas pessoas foram ao meu site e está bom. Ou seja, isso hoje é completamente vago e, na minha opinião, vale zero. Saber isso é mesmo já um ponto de partida mesmo for damage, digamos assim. Portanto, é muito insuficiente. Acho que a literacia digital tem sido combatida progressivamente ao longo do tempo e vai sendo, felizmente, vai diminuindo. Mas acho que ainda há um longo caminho pela frente. Acho que as faculados começaram a perceber tardiamente a importância do digital. Se calhar, tardiamente, estou a falar três anos. Já estou a ser simpático. Mesmo. Há cinco anos os faculados podem dizer que faziam, mas não faziam... Não entravam muito, não escolhavam muito esse campo. Por exemplo, em 2010, saí da faculada no curso de Ciências da Comunicação e redes sociais não é abordado nada. Ou muito pouco. Só preciso é dizer que as redes sociais são muito importantes porque chegamos a várias pessoas. Quer dizer, é muito pouco. Portanto, isso é algo que vai sendo combatido. Acho que isso nota-se bastante. Os faculados praticamente começam a investir em pós-graduações especializadas em digital, em diferentes temas, em diferentes áreas. Começam a surgir alguns mestrados especializados nesta área, inclusive a Data e a Analytics, que também é a área que eu trabalho. E, se calhar, começaram a surgir há um, dois anos. Mesmo a Nova, por aí fora. O ISCTE já tem algumas formações também já, digamos, avançadas nestes temas, mas começaram a surgir muito recentemente. Portanto, os alunos que saíram desses cursos que começaram há dois anos ainda são poucos. E são esses que vão mudar o mercado gradualmente. Portanto, ainda há uma enorme lacuna de profissionais nesta área mesmo. Há muita procura e pouca oferta. Portanto, é difícil às empresas conseguirem captar noau neste sentido. Há muita competição. Acho que isto, para mim, é benéfico, obviamente, mas acaba por isto também há de ir, este fosso há de ser reduzido ao longo do tempo, sobretudo também com esta formação e com a malta que está a sair das faculados e que está a estudar agora também estes temas. Mas, se respondem diretamente à pergunta, acho que sim, que ainda existe. Isto, sobretudo, em empresas mais pequenas, em meios mais pequenos ou de média, curta dimensão, digamos assim. As empresas grandes, acho que praticamente a maioria, já porque tem alguma noção do digital, já percebe a importância, apesar de, indo uma ou outra, estarem mais atrasadas do que viam já para o século XXI. Não vou falar em nomes, mas há algumas empresas, naturalmente, não é preciso que sabemos, se pensarmos um pouco, não entraram bem no campo por questões diversas.